Olá pessoal, bem-vindos à segunda parte da nossa minissérie de Adventure Park. A primeira parte eu confesso que foi um pouquinho tediosa esperar até formar a segunda estrela. Foi um pouquinho demorado, um pouquinho chato, mas eu acho que valeu a pena, porque agora nessa segunda parte a gente finalmente tem acesso às montanhas russas. Pelo menos a primeira, né? A montanha russa de madeira e tudo mais. E é exatamente o que a gente vai fazer agora. Então deixa eu clicar aqui, essa aqui, Runaway Mine Train. Eu acho que eu vou virar aqui o mapa lentamente, porque esse jogo... Olha isso, velho. Tristeza. Oh, meu Deus. Eu acho que eu vou pôr ela pra cá, bem aqui no meio. E eu posso dedicar todo esse espaço atrás pra minha mega montanha russa. Isso. Pronto. E aqui eu começo a construir então os trilhos. Ele quer começar a construir pra cá. Então eu vou fazer... Isso aqui. Vou dar uma voltinha. E agora eu vou subir, velho. Ao máximo, vai. Deixa eu ver se aqui dá pra fazer isso. Tem que ser um pouquinho mais longe. Tá vendo ali? Tá um negócio vermelho. Tá falando que eu não posso fazer isso. Chãozinho, chãozinho. Ah, tem... Tem essa árvore tante também aqui. Deixa eu construir esse carrinho, na verdade, pra lá. Vou vender. Como o parque já tá aberto... Isso. É, agora sim. Super subida, vai. Vai no máximo. Nossa, que irritante, velho, essa árvore. Acho que essas árvores vão todas me atrapalhar. Na verdade, eu vou tirá-las todas aqui, ó. Vou facilitar um pouquinho o meu processo. Pronto. Então, eu vou começar com uma, tipo, mega subida. E depois a gente faz o legal da montanha-russa descendo, né? Então, aqui. Acho que eu vou virar ela pra lá. Eu vou descer ela um pouco aqui, assim. Depois eu desço. Essa montanha-russa, infelizmente... Não tem como fazer loop. Ah, acho que tá ficando legal. Pra uma montanha-russazinha divertida... Acho que eu vou fazer agora uma... Mega descida. Depois eu faço uma subidinha. O que que ele não quer construir aqui? Claro, né? Uma super árvore atrapalhando tudo. Aqui, uma subidinha aqui. Ah, não. Tem uma coisa que ele não quer construir. Ah. Quero ver se o carrinho vai mesmo subir ali. Aí, ele desce pra cá. Pode descer. E conecta lá. Vamos ver. Vamos ver esse carrinho. A gente pode acompanhar agora a força da montanha-russa por aqui. Então, quando esse carrinho for aqui na próxima volta, a gente pode acompanhar a velocidade, a força G. E aqui tem a velocidade máxima e a força G máxima que ele vai alcançar na montanha-russa. Quanto maior a força G, maior a adrenalina do pessoal aqui no parque. Que vai ser melhor. Ela começa bem fraquinha. Só dando uma voltinha. Aí tem a Mega Subidona. Essa subida aqui. Aquela subida... Aquela subida infernal das montanhas-russa. Aquela que você fica olhando pra lá de baixo. E falando nisso, a gente precisa até colocar umas decorações de vegetação aqui na montanha-russa. Assim que ela estiver pronta. Porque os caras cobram isso. Olha. É, acho que ficou legal. Eu gostei dessa montanha-russa. Gostei, gostei mesmo. Vai. Eu vou colocar um Pathway ali. Era aonde que eu vi isso aqui? Foi aqui que eu vi? Choose the Terran. Pit, Hummus, Clay. Foi aqui que eu vi? Não. Já não lembro mais onde que... Ah, tá aqui. Pronto. Isso. Agora eu acho que eles podem dar a volta lá. Isso. Aí. Então eles estão podendo ir lá. Eu vou aproveitar e excluir ali. Então, Bulldozer, Plant Bulldozer, Path Bulldozer. Isso. Não quero que ninguém passe desse lugar lá. E aí? Os primeiros caras vão na montanha-russa. Os preços estão certinhos. Ó, tem gente infeliz ali. E agora é hora de encher isso aqui de decoração. Tá vendo que a satisfação agora já tá 67. Quando ele vai pra duas estrelas, aí o parque já fica... O pessoal já fica bem mais exigente. Eu acho que essas trilhinhas... É... Que o pessoal não acha nenhum lugar que ele tá conseguindo ir. Nenhuma atração que ele quer ir. É porque eu acho que todo mundo quer vir na montanha-russa. Inclusive, pra pegar mais um carro. Vou deixar uns três carros. E o mecânico... Eu vou despedir ele. E vou contratar um próximo. De duas estrelas agora. Vou deixar ele aqui. Vou aumentar a área dele. Acho que vai pegar as outras atrações. Isso. Acho que pegou... Não pegou ali, infelizmente, né? Mas eu acho que ele tá bem... Não, ele não tá no limite, vai. Dá pra você colocar ele um pouquinho melhor aqui nas áreas. Porque ele pega tudo. Pega as máquinas, pega o banheiro. Aí, que joia. Olha o povo infeliz lá. Deixa eu colocar as decorações. Eu já falei pra vocês que o pessoal gosta de decorações aqui perto. Então eu vou colocar, por exemplo, esses tótens aqui. Vai ser o... Montanha-russa dos tótens. Colocar um em cada negócio. Até embaixo tem que pôr aqui. Porque os caras... Eles gostam de... De ver as coisas acontecendo. Colocar umas estátuazinhas de barro. Uns barris desse aqui, bem legais. Canhãozinho também. Eu acho que eu tenho que colocar mais de duas estrelas para o pessoal gostar desse top. Também. É, tá legal. Eu tenho que colocar aqui... Também mexe para esse lado. Agora que eles estão andando para esse lado aqui. Nossa, não consigo acertar a girada disso. Que velho! Aí. Vou colocar... É igual a música desse jogo, né velho? Parece que eu estou jogando um jogo de ação, assim. Eu acho muito estranha. E outra coisa estranha... É que parece que não tem os efeitos sonoros. Eu achei isso meio... Meio ruim também. Vou colocar também agora umas coisas nível 2. Agora dá para pôr, por exemplo, barraquinha de sorvete. Vou colocar um bem aqui. Uma barraquinha. Dá para colocar uns banheiros melhores também. Vai, vai banheiro! Vocês não têm noção do que é virar isso. Não é só... Parece que você vai mexer no mouse e ele vai virando, assim. De forma meio loucona. Um cachorro quente. Pronto. Uma barraquinha de refri. Bem do lado. E aí, que bonitinho. Ah, só faltam as vegetações que o pessoal também quer aqui perto. Vou colocar um cactos aqui, um aqui. Uns plantinhos também aqui desse lado. E aí, bem bonitinha. Acho que, inclusive, eu tenho que pôr mais um gardener. O que esse cara está reclamando? Um raio. Eu acho que eu não sei o que é isso, não. Vamos lá. Vamos ver o que esse povo... Ó, 98 já, ó. This is great. Ó, o pessoal já está começando a gostar do meu pack. Agora que eu coloquei as outras coisinhas. Tem mais atrações de nível 2 que a gente tem que botar. Está vendo que o pessoal não está achando ainda muitas coisas. Então, Buffalo Bill Riding. Ah, tem o cavalinho também. Cavalinho é legal. Acho que eu vou construir ele para cá, ó. Se bem que eu acho que tem uma pedra aqui, é. Eu vou construir uma trilha do cavalo bem perto da montanha russa. Que eu vou fazer os... Na verdade, o lugar de andar ali embaixo. Isso. Está vendo? Agora eu vou construir de novo essa mesma pistazinha aqui. Só que essa aqui é para andar a cavalo. Andar de cavalo. Andar a cavalo. Olha o cavalinho lá. Nossa, está um bug aqui. Ele não vai ali. Deixa eu ver se eu volto. Para cá. Ou não, né? Vamos andar até ali. Vamos deletar essa pedra aqui. Não é só pedra, né? E agora eu vou colocar para cá. Ele vai dar a volta. Esse é o cavalinho mais legal. Deixa eu botar até aqui. E agora eu acho que vou ter que deletar... Essas coisas, isso. Ah, colocar lixo aqui, né? Que eu não estava colocando. Bem importante, né? Deixa eu colocar uns lixinhos aqui. Outro ali. Ah, e colocar... Agora eu vou terminar... Esse negócio aqui para o pessoal poder andar a cavalo. Olha aqui. Pronto. Eu vou destruir o caminho mais para lá agora. Death Bull Dozers. Pronto, gente. O cavalinho está liberado. Deixa eu até... Colocar mais uns cavalinhos. Eu acho que agora eu vou precisar de um segundo mecânico. Nível 2 também. É ir de um jardinheiro. Vamos colocar o jardinheiro para cá. Eu coloquei ele. Porque às vezes não dá para ver direito. Colocar ele aqui. Aí eu vou expandir a área dele para ele cobrir essas plantinhas. Vai precisar de um mecânico também para acertar isso. Vai dar um cara para limpar, velho. Deixa eu ver como é que estão os preços. Really affordable. Então eu vou aumentar um. Tem muita gente que não está encontrando as atrações. O que é esse raio aqui? Adrenaline Boost. Adrenaline Boost é como se fosse a montanha-russa aqui mesmo. Eles não estão enchendo. Está aqui que falta mais. Eu acho que falta só mais uma atração. Essa aqui. Buffalo Built Riding. Ah. Mas claro, né? Antes vamos dar uma super upgrade nas outras atrações. Eu acho que esse é o problema. As outras atrações estão meio enjoadas. Então vamos dar, por exemplo, Double Propulsion. Essa aqui a gente pode colocar... Também Double Propulsion. Tudo tem Double Propulsion agora. 13. O que é esses raios aqui? Esse aqui acho que é a Adrenalina do meu pack. 14. Adrenalina e Level. Isso. Olha que joia. A montanha-russa depois dá para a gente dar upgrade nela também. Dá para a gente colocar o Double Propulsion. Um CD de música enquanto o pessoal anda. Só que tem gente reclamando que não tem plantinhas aqui no meio. Por que vocês querem plantinhas? Vou colocar aqui para vocês. Não, olha o cara reclamando de Adrenalina. Está andando no cavalo. Como assim? Não tem Adrenalina nisso mesmo não, vai. Deixa eu colocar a última atração, vai. Essa aqui. Eu nunca coloquei ela. Eu não sei se... O que é que isso aqui faz? Ah, é mais um negócio de andar. Ah, dá para colocar na aguinha, ó. Dá para colocar, tipo... Elevação, isso. Olha, isso aqui vai ser massa. Andar de búfalo. Em cima da água. Vai. Aí. Muita emoção aqui. Vamos ver se você conectar isso aqui, velho. Deixa eu descer um pouquinho mais essa última. Aí, talvez, D. Achei que ficou bem legal, ó. Andar com búfalo em cima d'água. Se isso não é Adrenalina, eu não sei o que é. Vou até colocar mais um búfalo aqui. Mais uns dois. Por que você está infeliz, cara? Esse cara está doido. Falta decorações. O cara está andando em cima da água. Tem um bonitão lá. Como que eu coloco decorações? Tem que ser umas decorações mais altas. Isso aí não vai funcionar, não. Com as bandeiras piratas. Essa bandeira pirata eu acho bonito. Colocar aqui. E também algumas coisas nível 2. Vou colocar isso aqui. Bem embaixo d'água, velho. Não adianta nada. Aí, estão felizes com os búfalos? Acho que está todo mundo muito contente com isso aí. Nossa, dá para contratar mais. Vou colocar mais uns dois. Deixa eu aumentar um de preço. Porque isso aqui não é de graça. Aumentar um aqui também. Aumentar um aqui também. Isso é ótimo. E a entrada do meu pack? Quanto que está? Really cheap? Não? Quero que nada do meu pack seja barato. Então tem esse pessoal reclamando de adrenalina. Mas eu acho que essa montanha-russa ficou bem montada. Ela chega a 1.1G. Eu não sei como é que é isso. Está faltando adrenalina. Vamos ver aqui. Aí ele começa a descer. Aí não falta mais adrenalina. Esse aqui também. Velho, faltando adrenalina no negócio de búfalo. Vai andar em outra coisa. Vai andar na montanha-russa. O cara quer dar um passeio de búfalo. Aí diz que está faltando adrenalina. Oh, meu Deus. Eu acho que nos próximos já tem algumas coisas mais legais. Tipo, Alien Lift. Stargazer. Ray Accelerator. Eu acho que isso parece bem divertido. Tem um trenzinho. Está indo até bem. Opa, deixa eu ir aqui. Meu maior problema agora... É que o jogo está rodando, tipo, 6 FPS, velho. E não tem jeito. Eu posso... A performance desse jogo aqui no meu computador é horrível. E eu acho que é uma coisa meio que de otimização mesmo. Olha só o pessoal dando um búfalo. Tá. Vamos observar então aqui. Pelo menos está aumentando o meu Park Rating. E eu acho que dessa vez... Eu acho que deve demorar um pouco mais do que da outra. Porque como eu disse. Quanto mais vão aumentando as estrelas... Mais difícil vai ficando aumentar o Park Rating. Mas eu acho que se esperar um pouco vai dar certo sim. E a gente já libera as próximas atrações. Em questão de lucratividade. O Park está dando prejuízo. Ride. Olha. Eu estou ganhando 98 nas entradas. 45 nas rides. Estou ganhando 29 vendendo. Vendendo coisinhas. Mas eu estou perdendo 95. Nas minhas casinhas e tudo mais. Menos 10. Menos 75 de vegetação. Menos 260 de salário. Nossa. Meu Park está muito ruim. Está dando muito prejuízo. É a hora de aumentar os preços. Não quero que nada seja muito prejuízo. Não quero que nada seja muito prejuízo. Pelo menos um em cada. Entrada vou colocar em 6. Isso. Olha. Os bichinhos estão andando sem ninguém. Os cavalinhos também estão... Cara, tudo sem adrenalina. Nível 15 de adrenalina só. Mas estava 20 e poucos. Eu não entendo muito bem como é que funcionam esses termos desse jogo. Vai. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou terminar essa parte por aqui. E eu vou montar outra montanha-russa. Que vai ser tipo mega, mega adrenalina. Vai ser suprema. E eu tenho certeza que esse pessoal vai parar de reclamar. Então vamos lá. Acompanhe a próxima parte. Seguindo o link que eu vou deixar aí na descrição. E eu vou deixar aí na descrição.